De telefone Se por acaso isto não acontecer Eu perco a calma, posso até enlouquecer Você nem sabe como é triste a solidão Depois do dia que você me disse adeus Na nossa casa ficou tudo diferente Seja clemente, volte para os braços do meu Vivo sonhando com você a todo instante Nossos momentos foram repletos de prazer Você nem sabe o nosso amor foi o bastante Pra que jamais eu possa te esquecer Vivo sonhando com você a todo instante Nossos momentos foram repletos de prazer Você nem sabe o nosso amor foi o bastante Pra que jamais eu possa te esquecer Você nem sabe o nosso amor foi o bastante Pra que jamais eu possa te esquecer Pra que jamais eu possa te esquecer Você nem sabe o nosso amor foi o bastante